Fala pessoal, tudo bem? Sou Diego Camargo da OptoGrupe Brasil e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o desafio do artigo 215 da RDC 301 de 2019. Então, por exemplo, quando a gente fala do primeiro ponto do artigo 215, a gente está falando da aparência geral das embalagens. O que seria a aparência geral das embalagens? Saber, por exemplo, se todo o conteúdo de uma bula está correto, se todos os dizeres de uma bula está correto. Saber se toda a arte de um cartucho, material de embalagem, está correta, com as cores corretas, com a descrição correta. Existe tecnologia para fazer isso? Existe. Então, do ponto de vista tecnológico, é possível você implementar uma solução para ter esse controle online. Faz sentido o investimento? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, para esse tipo de aplicação, a gente sugere e a gente conversa, até baseado em perguntas e respostas da própria Anvisa, que a gente mantenha o processo que é feito hoje, tanto de liberação de linha, por amostragem, e o controle em processo, também por amostragem. Então, aqui a gente tem a regulamentação que pede para que seja feito o controle online, mas a gente não vê uma aplicação tecnológica que seja viável do ponto de vista financeiro. Quando a gente vai para o segundo ponto do artigo 215, a gente vai falar das embalagens completas. E aqui a gente tem um outro ponto que gera bastante discussão, porque nós temos basicamente duas tecnologias que conseguem fazer isso. A tecnologia de peso e a tecnologia visual. Se você tem um cartucho, e aí fica muito fácil quando a gente está falando de uma embalagem hospitalar, por exemplo, que é uma embalagem grande, com frascos ou ampolas bem orientadas lá dentro, você consegue fazer por visão, pegar a presença de uma bula, por exemplo, sem maiores desafios. Mas se você está falando de um blister, um cartucho com vários blisters, é muito mais difícil você fazer a inspeção visual. Se a sua bula está lá no fundo do cartucho, você não vai pegar com uma câmera. E aí a gente vai recorrendo normalmente ao peso. Qual que é o desafio que a gente tem quando trabalha com essa verificação através do peso? Ter uma análise se a tolerância dos componentes dentro desse cartucho, ou dessa embalagem, seja em um frasco ou o que for, não vão esconder qualquer componente que deveria estar lá dentro. Todos esses pontos de risco, todos esses pontos de zona cinzenta, a gente trabalha como? Como uma análise de risco. Então você vai sentar com uma equipe multidisciplinar, vai avaliar quais são os riscos que você tem, como você mitiga, e aí você vai trabalhar com o conhecimento do teu pessoal de garantia da qualidade, teu pessoal de engenharia, teu pessoal de manutenção, vai falar com o pessoal de saque para ver quantas reclamações de mercado tem, e aí você vai montar basicamente um estudo que é uma defesa perante a Anvisa da tecnologia e do processo que você está adotando. Então, sempre que a gente está falando do artigo 215, onde você não enxerga uma solução, ou você tem dúvida se tua solução é a melhor, faça uma análise de risco, discuta com teus pares, converse, converse com outras empresas, vejam o que está sendo feito, converse com o fornecedor e tenta dirimir um pouquinho e amparar melhor a sua tomada de decisão. Tá bom? Vamos para o terceiro ponto agora. Se os produtos e materiais de embalagem corretos foram utilizados. Bom, o grande intuito do artigo 215 é evitar contaminação cruzada. Então a ideia de verificar se os materiais de embalagem e os próprios produtos que você está utilizando são corretos, fazem muito sentido dentro desse intuito da Anvisa. Isso a gente tem N tecnologias de marcação, um farmacode, um código data matrix, um código alfanumérico e normalmente a gente vai fazer essa verificação por visão. Então você tem dispositivos, sejam leitores, sensores, sejam câmeras, para fazer a diferenciação e a identificação desses materiais de embalagem corretos, corretos, inclusive a bula, ok? No quarto ponto, a gente tem as impressões aplicadas. Esse eu diria que é o ponto mais simples. Fazer a codificação da embalagem primária, da embalagem secundária, em relação à data de fabricação, lote e validade. Quando a gente está falando de embalagem primária, normalmente a gente está falando só de validade e lote. E aí você precisa ter um dispositivo na linha, online, fazendo 100% das inspeções, ok? E o terceiro ponto, o quinto ponto, desculpem, é o funcionamento correto desses monitores. Então, tudo que você acoplar na tua linha, você tem que garantir a funcionalidade dele. Seja através da qualificação, de testes, antes da liberação da linha, de um plano de manutenção preventiva, você tem que ter subsídios que garantam que esses dispositivos de linha estão funcionando e performando de forma correta. A ideia desse vídeo é focar principalmente nesse conceito de análise de risco. A gente acaba tendo bastante contato no mercado, conversando bastante, e realmente existem pontos que as pessoas têm dificuldade de implementar uma tecnologia ou têm receio de mudar todo o seu processo operacional e, às vezes, a resposta é mais simples do que parece. Uma análise de risco, um estudo bem feito, que possa mitigar qualquer desvio que, porventura, pudesse acontecer e apresentar isso para a Anvisa de forma transparente, até porque é uma regulamentação nova, a implementação ainda está em curso, a gente não tem uma amostragem de auditoria já realizadas, então é difícil entender como a Anvisa vai se comportar em relação a esse artigo. Ok? Muito obrigado, até a próxima.